Oi gente, eu sou a Eliana Mariano, pra quem não me conhece, desde já eu já peço pra que vocês se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho, faça o seu comentário, se tiver dúvida, comente também, alguma sugestão pode dar que eu aceito, é bem-vinda a sugestão, então vamos começar o nosso vídeo de número 10, no vídeo anterior, na carreira de número 9, eu terminei com 4 pontos altos, agora eu vou virar o meu trabalho, e vou fazer 3 correntinhas, subir 3 correntinhas, já equivale como um ponto alto, e dar início aos meus 4 pontos altos, em cima dos 4 pontos altos da carreira anterior, já fiz 3 pontos altos, que aquelas 3 correntinhas, ela já conta de início, faço agora 9 bloquinhos, então vamos lá, iniciando com 2 correntinhas, e 1 ponto alto sobre o ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto sobre o ponto alto. Eu vou terminar os meus 9 bloquinhos, e já volto para mostrar para vocês, ok? Terminei os meus 9 pontos altos, meus 9 bloquinhos, desculpa, agora eu vou fazer 43 pontos altos, contando com esse último ponto alto, que eu já fiz dos 9 bloquinhos, então vamos dar início aos 43 pontos altos. Já estou no meu 3º ponto alto, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, olha, eu vou terminar os 43 pontos altos, e já volto para mostrar. Bom, gente, ó, observe que eu fiz os meus 43 pontos altos, agora eu vou continuar fazendo 2 bloquinhos, conto 1, 2 correntinhas, conto 1, 2 argolinhas, na terceira, eu faço o meu ponto alto, conto 1, 2 argolinhas, conto 1, 2 argolinhas, na terceira, eu faço o meu ponto alto. Pronto, fiz os meus 2 bloquinhos. Agora, com esse ponto alto que eu fiz do último bloquinho, eu vou fazer um total de 55 pontos altos, em sequência, eu já estou no meu 4º ponto alto, 5º ponto alto, 6º ponto alto. Bom, gente, ó, como vocês estão vendo, eu terminei os meus 55 pontos altos, agora eu vou continuar com 2 bloquinhos, faço 1, 2 correntinhas, conto 1, 2 argolinhas, na terceira, eu faço o ponto alto. Conto 1, 2 correntinhas, e no próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto, formei os meus 2 quadradinhos. Agora, com esse último ponto alto que eu fiz por último do bloquinho, eu dou início a 25 pontos altos. Eu já fiz 4 pontos altos, tô no meu 5º ponto alto, 6, 7, eu vou terminar os meus 25 pontos altos e volto pra mostrar. Terminei os meus 25 pontos altos, agora eu vou continuar com 2 bloquinhos. Faço as 2 correntinhas e o ponto alto, faço 2 correntinhas e 1 ponto alto sobre o ponto alto, formando assim os meus 2 bloquinhos. Agora, junto com esse último ponto alto do bloquinhos, eu vou fazer um total de 10 pontos altos. Tô no meu 2º ponto alto, 3º ponto alto, 4º, 5º, 5º, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, finalizei os meus 10 pontos altos, terminei a minha carreira de número 10. E agora, eu vou agradecer vocês, porque eu já vou terminar o vídeo pra não ficar muito longo. Eu agradeço, gente, a quem se inscreveu no meu canal, a quem também viu o meu canal. E um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo, ok?